Hoje vamos conhecer as técnicas de corte e emenda de tubos com formatos especiais. Essas habilidades são essenciais para a indústria e a construção civil. O primeiro passo é o corte. Para isso, utilizamos ferramentas como serras de fita e cortadoras a laser. É importante medir e marcar o tubo antes de iniciar o corte para garantir precisão. Ferramentas como a serra de fita são ideais para cortes curvos, enquanto a cortadora a laser é perfeita para cortes precisos em tubos metálicos. Após o corte, é necessário preparar as extremidades dos tubos. Isso envolve lixamento e limpeza para garantir que as superfícies estejam prontas para a emenda. Para a emenda, utilizamos técnicas como soldagem ou colagem. A soldagem é mais comum em tubos metálicos, enquanto a colagem é usada para tubos de PVC ou outros materiais plásticos. As ferramentas de soldagem incluem maçaricos e máquinas de solda elétrica. Já para a colagem, utilizamos adesivos especiais e aplicadores. Após a emenda, é importante verificar se tudo está bem alinhado e firme. Isso garante que a estrutura final seja segura e funcional. Dominar essas habilidades de corte e emenda de tubos com formatos especiais é crucial para muitas aplicações industriais. Com as ferramentas e técnicas certas, é possível obter resultados precisos e duradouros. Vamos focar na soldagem de tubos metálicos de forma prática. Utilizar uma fonte de calor, como um arco elétrico ou gás combustível, para fundir as extremidades dos tubos. Quando o metal fundido resfria, forma-se uma junção forte e contínua. Onde é usada? Principalmente em construção civil, indústrias petroquímicas, oleodutos, gasodutos e em sistemas de tubulação para água, vapor, ar comprimido, entre outros. Qual as vantagens? Cria uma junção muito forte e resistente, adequado para uma ampla gama de materiais e tamanhos de tubo. Permite a união de diferentes espessões. Quais as desvantagens? Requer habilidade e treinamento para realizar corretamente. Pode ser afetado por condições ambientais, como vento, umidade ou temperatura. Pode ser mais demorado e caro comparado a outras técnicas de emenda. A soldagem de tubos metálicos é uma técnica essencial em diversas indústrias devido à sua capacidade de criar conexões duráveis e confiáveis, fundamentais para sistemas que lidam com pressões e condições variadas. Esperamos que tenha gostado dessa breve demonstração. Até a próxima!